Música 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 Você viu o juiz Dando vantagem Foi mega bem Música Música Quanto tempo tem que irá em 60 minutos? 2 minutos . . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O Gustavo, Gustavinho O Gustavo Aí, chama o Tute aí Vai na barreira, ô Samuel Samuel, Michael Vai barreira Gustavo! O Gustavo O Gustavo O Gustavo O Gustavo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O DAVI Cadê ele? Lá, Gustavo O de trás A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E aí Ei, Samuel! Davi, você conseguiu pegar já outro jogo? Tá conseguindo O Davi, quando você for fazer o vídeo Do Camisa 16, fala pra ele falar como foi Os gols dele Guilherme, amarra a tela A tela não Tem que ser na altura que pega o menino sub-13 Dá um nó falso, não dá nó de apertar não Aí já era Tem que dar dois nó Não agora, né Marcos? Não, né Marcos? Não, né Marcos? Não, né Marcos? Não, né Marcos? Vamos lá O que foi, Léo? Vem cá Vem aqui Professor Professor Pode voltar? Vem aqui Vem aqui Vocês estão aonde? Estamos a... O Luar ou o Davi? Vem embora! Saiu! Davi, fica aqui, deixa eu terminar Vamos, Luan Vai, 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 vai Vai, Jouca, vai, Jouca Vai, Jouca, tem que ir na bola Roba essa bola dele Vai, Gustavo, vai que ela rir Ei, cada um, você pega aí, Maico Acabei de falar, Maico Vem, Gustavo, vem com ela Vem com ela, Gustavo Vem com ela, acelera a bola Vai, Gustavo Tira a Rian Vem embora, vem embora Os dois, vamos Acelera, Yuri Tira a Rian